Esse otário, caído no chão, com o corpo todo azul de gasolina e uma ponta, apagada na mão, é tua mãe, tua menina. Hum, esse cara é chato pra caralho, vendendo vaso de murano, o cabuloso quebra galho é teu cano, teu mano. Esse moleque, cagado de medo, rezando a cada batimento, fazendo do medo um brinquedo, é tu mesmo. Lazareto e essa véia palitando a unha, esperando a morte lerda, sem nenhuma testemunha, é tu mesmo. Seu merda. Esse otário, caído no chão, com o corpo todo azul de gasolina e uma ponta, apagada na mão, é tua mãe. Tua menina, esse cara chato pra caralho, vendendo vaso de murano, o cabuloso quebra galho, é teu cano, teu mano. Esse moleque, cagado de medo, rezando a cada batimento, fazendo do medo um brinquedo, é tu mesmo. Lazareto e essa véia palitando a unha, esperando a morte lerda, sem nenhuma testemunha, é tu mesmo. Em cada lugar desse mundo tem alguém como você. Em nenhum lugar desse mundo tem alguém igual a você. Em cada lugar desse mundo tem alguém como você. Em nenhum lugar desse mundo tem alguém igual a você. E... E... ... Obrigado.